Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais pessoas caminham por aí carregando uma delas no bolso. Aparelhos que frequentemente são usados para fazer filmagens impossíveis, que só vendo para acreditar. E às vezes nem assim. E hoje eu convido você para assistir junto comigo uma nova rodada das filmagens mais impossíveis e misteriosas que andam dando um noa na cabeça de qualquer um que tenta desvendar seus mistérios. Dito isso, bora para o vídeo, meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Durante um forte temporal é muito comum a energia elétrica ficar oscilando num vai e vem interminável que faz todo mundo correr para desligar a geladeira e ainda deixa as ruas parecendo uma árvore de Natal de tanto que as luzes piscam. E foi durante uma dessas piscadas que a rapaziada que fez a gravação, que nós veremos agora, registrou uma situação muito esquisita. Dá uma olhada só. O cara vem descendo a rua debaixo de chuva sem medo de ser feliz. Mas até aí tudo normal, só alguém que não tem medo de se molhar e nem de levar um raio na cabeça. Mas a situação toma um rumo totalmente inesperado quando a luz volta rapidamente. E o cara simplesmente desapareceu. E a situação foi tão rápida, mas tão rápida, que é até difícil imaginar que o homem tenha tido tempo de sair correndo e se esconder antes da iluminação voltar. E é exatamente por isso que tanta gente vem tentando explicar essa filmagem nos comentários. E enquanto alguns dizem que o homem foi arrebatado ou até abduzido, tem quem ache que ele pode só ter caído dentro de um bueiro mesmo. Mas, na verdade mesmo, pelo que parece, ninguém ainda conseguiu descobrir onde é que esse cara foi parar. Mas me diz, como você explicaria essa situação? Por favor, me conta aqui nos comentários o que você acha que pode ter acontecido ali, combinado? Ainda sobre a filmagem anterior, parece que ninguém chegou a cogitar a possibilidade do homem ter se teletransportado. Mas é claro, é uma ideia muito absurda, eu sei. Mas fica um pouquinho menos esquisita quando a gente vê uma criança que parece ter superpoderes. O maromba ali, todo trabalhado na batata doce e o whey, tava se matando pra levantar os pesos. Só que a garotinha, que bizarramente parecia estar revezando o aparelho com ele, puxa o peso numa tranquilidade invejável, deixando o cara e muita gente na internet sem entenderem a nada de como ela fez isso. Ou qual seria o truque por trás dessa gravação? Sempre que acontece alguma coisa muito absurda, algo que parece impossível, muita gente coloca logo na conta das falhas na Matrix. Que, pra quem chegou no mundo agora ainda não sabe que história é essa, é o seguinte. Pode deixar que eu vou resumir rapidinho pra quem tá por fora, então se você já tá cansado de saber do que se trata, aguenta aí rapidão. Bom, vamos lá. Essa teoria foi parida no submundo da internet, é conhecida como falhas na Matrix. Ela consiste na ideia de que nós vivemos dentro de um programa de computador, como se nós fôssemos personagens de uma simulação, videogame, enfim, qualquer coisa assim. E sempre que surge um vídeo novo mostrando coisas que parecem impossíveis, muita gente aparece dizendo que o que aconteceu seria um erro na programação, e por isso aquilo foi possível. Igual um bug no videogame. Em resumo, a ideia das falhas na Matrix é essa. E a mais nova sensação dos amantes dessa teoria, é esse vídeo totalmente insano. Olha só o que vai acontecer. Por alguma razão, a moto sai rodopiando pra cima, enquanto os caras vão parar longe. E o mais absurdo de tudo é que não parece ter nada ali que explique o que aconteceu, deixando essa cena uma bizarrice completa, que não faz o menor sentido. E apesar de muitas das filmagens que o pessoal chama de falha na Matrix, mais cedo ou mais tarde aparecer alguma explicação, na boa, esse vídeo aqui tá bem difícil de explicar, hein? Segundo a história, os caras não se machucaram, só um raladinho aqui e outro raladinho ali. Mas mesmo assim, eu borrei a imagem pra não ter problema. Mas me conta, alguma ideia do que foi que aconteceu ali? Se você souber, por favor, me diz aqui nos comentários. Muita gente que mora longe de aeroportos, quando está perto de um, adora filmar os pousos e decolagens das aeronaves. E eu digo só quem mora longe, porque quem mora perto mesmo, a última coisa que quer ver na frente é um avião. Muito menos vai parar pra filmar um. Mas o caso é que o autor dessa filmagem parou, e junto com o avião, acabou aparecendo uma cena bem esquisita. De cara é até meio difícil de perceber, mas olhando atentamente dá pra ver que essa nuvem soltou uma bufa. Ou pelo menos foi o que pareceu. Falando sério, é muito estranho, porque as nuvens não costumam se mover dessa forma. Ainda mais num dia bonito desses e, sei lá, poderia ser uma rajada de vento lá nas alturas? Poderia. Mas nesse caso, a nuvem não teria se movido por inteiro? O que vocês acham? E por não sabermos com certeza o que causou isso, a galera nas páginas de mistérios vem teorizando que tinha alguma coisa malocada ali no meio da nuvem. Alguma coisa que poderia nem ser desse planeta. O que sem dúvida é uma ideia assustadora. Mas e aí? O que será que causou esse estranho movimento na nuvem? Fica no ar mais esse mistério. O Brasil é um país que historicamente vive em paz. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque teve a guerra dos emboabas, guerra dos mascates, invasões francesas, guerra cisplatina, guerra dos farrapos, guerra do paraguai, revolução federalista, guerra de canudos, revolução constitucionalista, guerra das princesas, revolta armada e a guerra do contestado. Não necessariamente nessa ordem. Mas enfim, mesmo assim, há bastante tempo já que tá a maior paz nas nossas fronteiras. E por isso, muita gente ficou assustada quando esse vídeo começou a circular por aí. Olha só o que esses caminhões parecem estar carregando. Na calada da noite pelas ruas do Guarujá, vários caminhões surgiram carregando esses objetos enormes, que eu não preciso nem dizer que parecem muito, mas muito mesmo com mísseis. E é exatamente por isso que um monte de gente começou a achar que tinha dado ruim com algum país vizinho. Mas felizmente a situação é bem menos crítica do que parece. Apesar de parecer um míssel, esse negócio aí é uma âncora torpedo, que é usada para fixação de plataformas em alto mar. Então, por hora, ainda estamos em paz. Por hora! Existem muitos mitos mundo afora que falam sobre a existência de uma criatura sinistra conhecida como pessoa à sombra. E o nome não poderia ser mais auto-explicativo, porque se trata basicamente de um ser semelhante a um ser humano, mas que tem o corpo feito inteiramente por uma sombra escura muito densa. E pela internet não é nada difícil encontrar vídeos e fotos alegando mostrar a suposta criatura. Geralmente tudo muito escuro e feito à noite, mal dando para ver o bicho, o que geralmente deixa bem claro que o negócio é falso. Mas existe uma gravação que é bem diferente de todas as outras, e deixa um carrapataço atrás da orelha de muita gente. A filmagem, pela conversa do pessoal, foi feita em Portugal e mostra esse cara trocando a maior ideia enquanto está caminhando, até o momento em que dá de cara com essa coisa bizarra, que faz o amigo ali mandar um Jesus que é isso e sair correndo logo em seguida sem olhar para trás. Pouco você sabe sobre essa gravação, tanto que até hoje a filmagem já foi muito compartilhada por aí e ninguém nunca disse o que aconteceu com essas pessoas. E o fato de não ter maiores informações sempre deixa a coisa toda com cara de fake. Mas seja lá qual for a verdade por trás dessa gravação, esse vídeo é de longe o mais real e assustador que eu já vi sobre essa criatura. Até arrepiai aqui, tá maluco? Agora eu sei porque os portugueses fugiram tudo pra cá, olha só o que tem por lá. Mas falando sério agora, e aí meus amigos e amigas de Portugal, alguém tem alguma informação sobre esse vídeo? Se tiver, por favor, compartilha com a gente aqui nos comentários, beleza? Só a ideia da possibilidade de existir um lugar que seja realmente mal assombrado é capaz de tirar o sono de muita gente. E pensar em estar numa casa dessas, que o capiroto costuma chamar de lar doce lar, apavora a maioria das pessoas. Mas graças a filmagens como essa, a gente pode visitar uma dessas casas sem precisar entrar nela. Segundo a história, por trás da filmagem, a pessoa que fez a gravação teria alugado um quarto numa antiga casa através de um aplicativo. E chegando lá, foi direto pro seu quarto. E assim que fechou a porta, passou a ouvir a todo momento passos subindo as escadas e chegando até a sua porta. Só que ninguém batia, ninguém falava nada e nem os passos voltavam. E quando ela foi ver quem estaria fazendo aquilo, isso aí aconteceu. Ainda segundo a história, a garota teria deixado a casa na mesma hora, sem nunca ter descoberto o que estaria acontecendo naquele lugar. Como a maioria dos amados inscritos aqui do canal já sabem, eu tô sempre recebendo lá pelo Instagram os vídeos que vocês acham interessantes e pedem pra que eu fale deles aqui. Que por sinal, tá rolando muito conteúdo legal por lá. E eu te convido a me seguir por lá também pra gente trocar uma ideia mais próxima. E é claro, se você tiver algum vídeo que gostaria de ver por aqui, pode me mandar por lá, beleza? Mas agora, voltando ao assunto. E foi dessa forma que esse vídeo, dizendo mostrar um pé de nós todos, chegou até mim. Dá uma olhada só. O vídeo começa bem sinistro, com esses urros apavorantes ecoando por todo lugar. Mas temos que combinar que o pezão ali mesmo tá muito esquisito, né? O beijo tá congeladão que nem respira, coitado. E isso acabou deixando o vídeo meio muito falso, né? A não ser que esse seja o propósito. Pensa só. O Bigfoot pode estar fingindo ser uma estátua pra gente achar que é só um boneco. Quando na verdade é uma criatura real enganando a gente. Será que o pé de nós todos faria uma cachorrada dessas? Ou o vídeo é só falso mesmo? Fica aí o questionamento. Quando o quesito são filmagens feitas do céu? Esse aqui, feito em Oklahoma, nos Estados Unidos, é sensacional. Dá uma olhada só. Tchau. 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 mais clássica, compartilhada pelo perfil Explorando Eventos Paranormales, uma filmagem bem sinistra feita dentro de um hospital vem gelando até a alma da galera por aí. A página em questão não fornece muitas informações sobre o que estamos vendo, mas dando uma pesquisada, eu acabei encontrando outros perfis de mistérios que deram algum contexto a essa gravação. De acordo com alguns deles, esse vídeo teria saído das câmeras de segurança de um hospital em Madrid, na Espanha. E esse leito que vemos através da filmagem teria acabado de ser desocupado por um homem de aproximadamente uns 60 anos que faleceu sobre ele. E esse detalhe fez muitos amantes do sobrenatural começarem a comentar que o que vemos poderia ser uma manifestação do espírito do homem, que ainda não conseguiu descansar e ainda está vagando por aí à procura do seu caminho. Já os mais céticos comentam que o que vemos seria apenas um reflexo de luz na lente da câmera, ou até algo armado feito com computação gráfica. E sabe como é, né? Essa é uma daquelas discussões que geralmente ninguém consegue comprovar de fato o que foi que aconteceu, cabendo a cada um escolher no que acreditar. Estar em casa no meio da noite e começar a ouvir barulhos sinistros vindo do quintal parece um pesadelo para muita gente. Acredito que para a maioria esmagadora das pessoas, na verdade. E por isso, dificilmente numa situação dessas alguém sairia da segurança e conforto do seu lar para investigar um barulho bizarro nas moitas do quintal rolando durante a madrugada. Mas esse pessoal aqui teria reunido coragem para isso. E o que eles encontraram foi assustador. Mal locado no meio do matagal, vemos uma figura bem esquisita, daquele tipo que... Parece uma pessoa, mas também não parece, sabe? E essa visão sinistra fez o pessoal lá na hora sair correndo sem nem olhar para trás. E também sem descobrir o que ou quem estava escondido no quintal deles. De acordo com a história, eles só teriam voltado na manhã seguinte e não encontraram mais nada lá. Nem qualquer pista que ajudasse a desventar esse mistério. Mistério que, como era de se esperar, dividiu a internet entre quem acha que foi tudo armado ou quem acha que era algum invasor tentando roubar a casa. Ou até quem diga acreditar numa possibilidade mais sobrenatural por causa da aparência da figura. Figura que aparece tão rápido que é praticamente impossível dizer com certeza o que é que estamos vendo. E isso, sem dúvida, só ajuda a aumentar ainda mais o mistério. Mas me diz, você teria coragem de sair no quintal, assim, no meio da noite, se ouvisse algum barulho estranho? Por favor, me conta aqui nos comentários qual teria sido a sua reação num caso desses, combinado? Um romântico jantar a dois comemorando o aniversário de namoro costuma ser um momento especial e muito agradável para qualquer casal. Mas pelo que parece, as coisas sinistras não perdoam e podem aparecer a qualquer momento em qualquer lugar ou situação. E foi através da fotografia de um feliz casal que algo muito, mas muito bizarro mesmo, teria surgido na imagem junto com eles. Na imagem, vemos que logo atrás da moça tem uma figura aparecendo uma pessoa meio transparente com uma feição assustadora no melhor estilo assombração. E reparando bem, até parece usar uma faixa em um dos olhos ou um tapa-olho, algo assim. Apesar de haver poucas informações sobre quem seria esse casal ou até onde essa foto foi tirada, ela andou correndo várias postagens de perfis que falam sobre o sobrenatural. Com uma galera indicando essa imagem bizarra atrás da mulher como sendo uma legítima manifestação de um poltergast. Enquanto os mais céticos acham que seja só o vulto de alguém que passou correndo atrás do casal e por isso saiu daquela forma toda borrocada. E assim como no caso anterior, fica muito difícil dizer com certeza o que foi ou o que deixou de ser essa figura atrás da moça. Nos cabendo apenas especular o que pode ter sido. Se aventurar no meio da mata fechada não é pra qualquer um, e se até pra quem conhece bem as florestas pode ser um perigo, imagina pra quem não está acostumado. O risco aí é muito maior. Mas esse amigo parece não ter se importado com os perigos, e segundo esse vídeo aqui, teria pagado caro por isso. O cara tá ali trocando a maior ideia com a câmera já demonstrando estar meio assustado por estar ali, sozinho no meio do mato. E é aí que vemos junto com ele essa onça malocada bem ali atrás, pertinho do cara só esperando pra dar o bote. E é nesse momento, com o desespero do cara, que o vídeo se encerra. Quando essa filmagem surgiu, viralizou imediatamente e acabou virando notícia em vários sites e até uns sites considerados sérios. E esses diziam que o vídeo foi feito no Mato Grosso, e que esse homem estaria no hospital lutando pela vida depois do ataque. Outros já disseram que ele teria conseguido dar cabo da onça lá na hora mesmo, e outras páginas que ele teria batido as botas e agora descansava em paz dentro da pança do bicho. E em meio a tanta notícia diferente de como essa situação acabou, o cara apareceu pra contar o que houve. Boa tarde, meu nome é Charles, vim aqui desvendar aqui o mistério do vídeo e da onça aí que tá todo mundo querendo saber aí, entendeu? Bom, como vocês estão me vendo aí, eu não fui atacado, ninguém matou onça, não houve ataque nenhum, foi apenas uma brincadeira que eu fiz no domingo de Páscoa e postei no meu status. E um colega meu aí espalhou o vídeo aí e deu no que deu, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o local, entendeu? Aqui é São Paulo, em Buda das Artes, no bairro de Caputera, tá bom? Muitos aí desvendaram aí, que a onça realmente é fake, entendeu? Tá aqui, ó, de madeira, entendeu? A onça, meus amigos e amigas, era de madeira e muita gente. Na verdade, a maioria das pessoas na internet botou a maior fé que o ataque foi real. Acho que só a galera que conhece mesmo o floresta que sacou que era mentira. Mesmo porque o normal é a onça fugir das pessoas e só atacar pra se defender quando é a coada. No geral, ela não teria chegado nem perto desse homem. E é isso aí. Tá comprovado aí pro pessoal aí que quis saber aí. Muitos mandaram mensagem aí. Pô, posta logo aí. Não esquece de saber se você tá bem e tal. Porque foram divulgadas aí umas fotos aí falando que era eu, dilacerado, todo cortado. um, entendeu? E isso aí é fake news, tá bom? A gente às vezes fica até meio triste aí pro... A gente vê em sites que publicam coisa séria. Entendeu? Mas isso aí não aconteceu não, tá? Não matou onça, não foi atacado, não sou caçador. Tá explicado aí. Um abraço pra todo mundo aí. O Chaves, canal Mano Brown. A arte da mágica sempre foi famosa pelo mundo todo, só que nas últimas décadas ganhou uma repaginada como o ilusionismo, com a galera fazendo uns shows mais grandiosos, às vezes até em forma de eventos ao ar livre. Mas a verdade é que os truques que parecem mais simples ainda são capazes de nos surpreender, como nesse caso aqui. Essa mágica vem ficando muito famosa e dando um nó na cabeça de muita gente que assiste até de quem participa. Mas desvendar mesmo parece que ninguém contou o segredo dela ainda. Então se você sabe como isso é feito, pode bancar o Mr. M à vontade e entregar o segredo pra gente aqui nos comentários, beleza? Muitas pessoas acreditam no mundo sobrenatural, e não só que ele exista, mas também que às vezes os espíritos podem romper o véu com o mundo dos vivos pra nos fazer uma visita. E estão sempre surgindo filmagens dizendo mostrar algumas dessas manifestações. Como nessa gravação aqui, dá uma olhada só. A gravação feita pela câmera de segurança da garagem mostra uma família feliz e saltitante chegando em casa. E até aí tudo normal. O bizarro mesmo só acontece depois que todos entram na casa, pois é aí que essa figura aparece rapidamente ainda dentro do carro. Assim que essa filmagem foi postada, a maioria dos comentários disse que o que vemos é somente outra pessoa que ficou lá dentro do carro, mesmo quando as luzes estavam acesas não parecendo ter ninguém. Ou até um cachorro. E apesar dessa ser uma explicação bem plausível, o que fez essa filmagem virar um tema misterioso é a própria família ter contado que não tinha mais ninguém no carro, e nem nenhum animal. O que, para os amantes do sobrenatural, pode significar a presença de algum membro da família que já tenha falecido, mas que se recusa a deixar esse mundo, e segue tentando ficar próximo dos seus entes queridos. O que consegue ser uma ideia triste e bizarra ao mesmo tempo. Mas me conta, você acredita que esse vídeo possa realmente mostrar algo do além? Ou acha que tudo não passa de um truque? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por falar no mundo sobrenatural, uma outra filmagem pra lá de sinistra que me enviaram essa semana é a desses dois amigos que estariam batendo uma bolinha no meio da noite quando algo muito, mas muito sinistro aconteceu. Depois que os caras isolam a bola do meio das trevas, ela é arremessada de volta, como se tivesse sido devolvida por algum bom samaritano. Só que, junto com a bola, surge um rosto bizarraço na escuridão. Mostrando que o tal bom samaritano era um capiroto medonho tocando o terror no basquete da madrugada da rapaziada. Apesar de ser um vídeo super sinistro, muita gente se recusa a acreditar e, nos comentários, a maioria das pessoas levou na brincadeira e apostou em uma montagem. Mas deu pra ver também que alguns ficaram bem assustados com esse vídeo, e muito menos inclinados a praticar esportes noturnos depois dele. Hoje nós vimos várias filmagens bem esquisitas e até assustadoras, e pra fechar com chave de ouro, eu te convido a dar uma olhada nessa gravação e tentar desvendar o que pode ser isso. Na gravação, vemos essa figura parecendo uma mulher vestida de branco com um longo cabelão escuro levitando sobre as árvores, protagonizando uma cena bem bizarra que, segundo a história, teria sido gravada por um homem que estava indo trabalhar quando se deparou com essa situação. Ainda de acordo com a história, o vídeo teria sido registrado em Bangladesh, e o autor da filmagem não teria a menor ideia do que gravou naquele dia, deixando no ar o mistério do que poderia ser aquela coisa. Admirar o céu noturno costuma ser uma experiência relaxante para a maioria das pessoas, mas pra esse casal em Washington, nos Estados Unidos, olhar pro céu passou de um momento tranquilo pra uma situação de puro mistério, assim que essas fortes luzes surgiram bem diante dos seus olhos. A gravação mostra uma sequência de luzes laranjas descendo do céu, e apesar de lembrarem bastante simples sinalizadores, o fato da luz estar iluminando quase todo o céu é que levou muita gente a duvidar dessa possibilidade, já que sinalizadores não costumam ter essa potência toda. Outras teorias como um exercício militar, um fenômeno atmosférico raro e até uma invasão alienígena também foram levantados, mas a verdade é que essas luzes, sejam ela o que forem, desapareceram tão rápido quanto surgiram, e até o momento ninguém soube dizer com certeza coisa do que se tratava. Casas mal assombradas, tá aí uma coisa que costuma fascinar as pessoas que acreditam na existência do sobrenatural. Um tema tão fascinante que o que não falta nos cinemas são filmes mostrando como poderia ser o terrível cotidiano de alguém que vive em um desses lugares. Mas pra quem acredita que essas casas realmente existam aqui no mundo real e não só na ficção, mesmo assistindo a esses filmes, as pessoas ainda assim não saberiam como é de fato conviver com fenômenos tão inexplicáveis. E por isso, visando mostrar pras pessoas como é de fato viver em uma casa mal assombrada, um homem que se identifica como Tristan e alega conviver diariamente com fenômenos paranormais decidiu filmar toda a casa e compartilhar seus vídeos com o mundo. Numa das primeiras gravações que conseguiu, Tristan filma a porta do seu quarto se movendo aparentemente sozinha, e produzindo um barulho de rangido que chega a ser até mais assustador que o próprio movimento da porta. E esse parece ser um dos fenômenos mais comuns da casa, já que o Tristan na noite seguinte conseguiu filmar uma situação muito semelhante. Dessa vez, ele se aproxima para filmar mais de perto e acende as luzes numa tentativa de mostrar que não há nada ali que pudesse causar o movimento da porta. Pelo menos, nada que seja visível aos nossos olhos. Mas seja lá o que estiver acontecendo naquela casa, as filmagens dos próximos dias são ainda mais impressionantes. A começar por essa aqui. Enquanto assistia televisão na companhia do gato, o dono da casa começou a ouvir uma série de barulhos na maçaneta do banheiro e correu até lá filmando tudo. Só para abrir a porta e descobrir que não havia nada e nem ninguém lá dentro. Uma situação bem sinistra que se assemelha bastante com uma outra noite que ele estava dormindo quando isso aí começou a acontecer. Após ouvir barulhos vindos da sala de jantar no meio da noite, Tristan vai até lá com sua câmera e o que encontra é essa cadeira se arrastando pela sala. E novamente não vemos nada que possa explicar o movimento. E é também a partir dessa sala de jantar que uma das gravações mais medonhas feitas naquela casa foi registrada. Dá uma olhada só. Mas presta bastante atenção que é meio difícil de ver mesmo. A princípio, talvez você não tenha visto nada demais e tudo bem, eu também não consegui ver nada logo de cara. E acredito que a maioria das pessoas também não. Mas repara só como uma figura transparente atravessa bem na frente da câmera. E isso, sem dúvida, eleva o nível dessa história e deixa tudo bem mais assustador, já que aquela figura parece ter uma forma humana, como se fosse uma pessoa, só que praticamente invisível. Curiosamente, essa não foi a única coisa estranha filmada a partir desse ângulo não. Porque em uma outra ocasião, isso aqui aconteceu quase que no mesmo lugar onde o vulto transparente havia aparecido. Nessa gravação, tudo parecia normal até essa cesta ser jogada da estante no chão, o que acabou dando início a uma série de eventos ainda mais violentos, como se as forças do além que Tristan alega conviver estivessem com raiva, talvez revoltadas com as filmagens, ou, quem sabe, algo completamente diferente, como se quisessem se mostrar ainda mais presentes exatamente por causa dos vídeos. Bom, enfim, impossível saber com certeza ou tentar compreender o que isso poderia significar. E exatamente por não fazer ideia do que isso possa significar, que o Tristan pensou em parar suas gravações ali mesmo, afinal, ele ainda mora naquele lugar, e não vai querer irritar seus colegas de quarto do além. Mas felizmente ele seguiu filmando, e foi graças a isso que conseguiu essa, que é considerada por muitos que acompanham o caso desse rapaz, o seu vídeo mais assustador. Tristan estava na sala assistindo televisão quando ouviu um barulho de batida vindo do seu quarto, e assim que foi até lá, sempre com sua câmera em mãos, gravou esse momento apavorante, em que alguma coisa se levantou da sua cama por baixo do lençol, e desapareceu em pleno ar logo em seguida, deixando o cara apavorado. Quer dizer, ainda mais apavorado, né? Porque se o morador dessa casa realmente está falando a verdade, e não forjou essas gravações, é impossível que ele esteja passando por tudo isso, e já não esteja com medo até da própria sombra. E nesse caso, o cara apresentou tantas situações que são no mínimo muito intrigantes, que até muitas das pessoas mais céticas que opinam sobre essa situação dão o braço a torcer, e admitem que tudo que vimos é realmente muito estranho. É claro, eles não descartam a possibilidade de serem eventos forjados, mas também não descartam uma possibilidade mais misteriosa, a possibilidade de realmente haver algo de sobrenatural nesse mundo, e que esse algo possa estar habitando aquela casa. A Cordilheira Apalaches, na América do Norte, forma uma grande extensão de florestas e montanhas que se estende do Canadá até os Estados Unidos, e no meio dessa impressionante arquitetura da natureza, muitos mistérios surgiram ao longo dos séculos, e o que no passado eram apenas histórias contadas pelos povos nativos da região, com o tempo, foram dando lugar a gravações como essa aqui. O vídeo em questão, feito por um homem que passava o final de semana na sua casa de campo, mostra esse par de olhos sinistros observando por trás das árvores, olhos pertencentes a alguma criatura camuflada na floresta. E essa filmagem gravada em uma área que já faz parte da Cordilheira Apalaches, está longe de ser a única coisa estranha vista por lá, e também não é a mais estranha não. Porque o outro vídeo feito na região mostra uma situação ainda mais esquisita. Após ouvirem o cachorro latindo, as pessoas nessa casa vão até a janela, e acabam percebendo uma sinistra figura humanoide caminhando por entre as árvores, uma figura que não se parece com nada que habite aquela floresta. E a curiosidade das pessoas foi tanta que um deles saiu com a câmera atrás daquela criatura, no intuito de descobrir do que se tratava. Dessa vez, ao contrário da figura humanoide parecendo ser meio transparente que vimos antes, o que é filmado por entre as árvores é uma criatura muito alta que parece ter o corpo coberto por uns pelos escuros, o que lembra demais a famosa lenda do pé de nós todos. E apesar dos fãs do pé grande acreditarem nessa possibilidade, os mais céticos sugeriram que poderia ser apenas alguém usando uma roupa camuflada. O que até faz sentido. Mas se for essa a explicação, ainda assim não explica o que foi visto na primeira filmagem feita por esse pessoal. Mantendo em aberto o que poderia ser aquela criatura. E pelo que parece, o que não falta naquela região são situações iguais a essa, com perguntas que jamais tiveram uma resposta. Como o que estava observando esse cachorro do meio da escuridão. Ou o que era essa sombra sinistra gravada em uma trilha no meio da noite. Ou até esse grito de mulher ecoando pela noite e apavorando o casal que estava atravessando essa estrada. Todas perguntas sem resposta e que só reforçam a ideia de que em locais como o Apalachos, existe muito mais mistérios do que podemos imaginar. No vídeo de hoje nós já vimos um longo e misterioso caso envolvendo uma residência que, segundo seus moradores, seria mal assombrada. Mas mesmo já tendo falado sobre esse tema, acho que vocês vão gostar de conhecer o caso de um homem chamado Bob, que possui uma coleção de bonecas um tanto quanto medonhas, e que estariam se movendo sozinhas durante a noite. Bob conta que teria descoberto esse misterioso fenômeno ao perceber que as bonecas desse armário estavam sendo encontradas em posições diferentes da que ele costumava deixar. E a partir daí começou a pedir que, seja lá qual força estivesse por trás daquilo, que se manifestasse na sua presença. O que acabou rendendo essa filmagem. Apesar do ceticismo de muitas pessoas que acreditam que tudo não passa de um truque orquestrado pelo próprio Bob, o interessante mesmo ficou por conta das teorias apresentadas por aqueles que acreditam na história do homem. Pois enquanto alguns comentaram que as bonecas é que deveriam estar possuídas e não a casa, outros já sugeriram que algum espírito esteja preso naquele lugar tentando se comunicar de alguma forma. Mas por ora, nos resta apenas o campo das especulações, já que não é possível saber com certeza o que está acontecendo com aquelas bonecas, cabendo a nós acreditar ou não na história do Bob. Assim como no caso desse casal aqui, que também alegue estar vivendo na presença de forças além da nossa compreensão. De acordo com a história, esses recém-casados haviam acabado de se mudar para sua casa nova, onde começariam sua vida juntos. Mas o que começou, na verdade, foi algo que eles jamais imaginavam ser possível. O casal conta que já nos primeiros dias naquele lugar começaram a perceber que a sala, o local onde a filmagem foi feita, era estranhamente mais frio que todo o resto da casa, o que teria passado como nada muito importante se, em uma manhã, eles não tivessem encontrado todos os objetos que estavam na mesa de centro jogados pelo chão. Objetos que na noite anterior estavam perfeitamente arrumados sobre a mesa. E esse acontecimento os teria feito colocar a câmera que filmou esse objeto deslizando sobre a mesa bem na frente deles, sem ser tocado por nada. Ainda de acordo com a história, o casal segue morando no mesmo lugar e continua em busca de uma explicação para o que acabamos de ver, e prometem que irão compartilhar qualquer nova coisa estranha que venha a ser filmada na casa. Bom, ficamos de olho. Nos dias de hoje, tirar uma foto se tornou a coisa mais simples e comum do mundo. Mas nem sempre foi assim. E no passado, muitas vezes as pessoas tiravam apenas uma ou duas fotos em toda a sua vida. E isso quando tiravam, porque às vezes nem assim. E por esse motivo, antigamente o momento de tirar uma foto era um grande acontecimento, onde todo mundo se arrumava, se reunia, enfim, uma grande festa. E até mesmo por isso, os mais velhos geralmente lembram de cada detalhe desses momentos. E é isso que torna essa fotografia tão misteriosa. Já que nenhuma das pessoas envolvidas se lembra de qualquer outra pessoa, além das quatro crianças. Fazendo com que ninguém saiba a quem pertenceria esse sinistro rosto atrás delas. A história da foto conta que ela foi encontrada em um antigo álbum de família por um parente que ficou intrigado ao perceber aquele rosto. E foi perguntar às crianças da foto, que hoje já são idosos, quem seria aquela pessoa. E todos disseram não ter a menor ideia. E até ficaram assustados com a imagem. Dentro das comunidades nativas de várias partes do mundo, durante muito tempo existiu a crença de que câmeras fotográficas eram capazes de aprisionar a alma das pessoas. E a partir dessa crença, outras ideias foram sendo elaboradas, dizendo, por exemplo, que câmeras talvez pudessem fotografar aquilo que nós não podemos ver, como fantasmas, espíritos ou até entidades do submundo. E com tantas crenças místicas sobre esses aparelhos, de vez em quando surgem fotos como essas, que, para aqueles que creem no sobrenatural, só reforçam o poder que uma câmera teria de revelar o mundo espiritual. E não são só câmeras antigas que registravam coisas estranhas, não. Porque muitos aparelhos atuais também gravam coisas que dão um nó na cabeça de qualquer um. E um excelente exemplo disso é o que essa câmera de segurança gravou. Dá uma olhada só. A câmera desse estacionamento conseguiu registrar o curioso momento em que esse vulto passa rapidamente entre os carros, um vulto quase transparente, mas que, ainda assim, parece ter uma forma humana, como se fosse uma pessoa. Uma visão que fez muitos amantes do sobrenatural cogitarem que essa câmera tenha capturado um espírito. Alegação que não pode ser provada, mas que, ainda assim, deixa o vídeo ainda mais misterioso só de imaginarmos tal possibilidade. Enquanto voltava para casa do trabalho já à tarde da noite, Ali, o responsável por essa gravação se deparou com essa intrigante cena acontecendo em uma praça cheia de brinquedos. Em meio a todos os brinquedos infantis, os balanços começaram a chamar a atenção de Ali, que não conseguiu entender o que estaria fazendo eles se moverem daquela forma. Ali conta que já havia ouvido algumas histórias sobre esse lugar, histórias que contam sobre coisas estranhas sendo vistas por lá durante as noites, geralmente vultos e sombras, mas nunca acreditou, e muito menos imaginou que algum dia presenciaria alguma coisa com seus próprios olhos. E agora se questiona qual poderia ser a explicação para o que conseguiu filmar naquela noite. A América do Sul é o lar de uma quantidade absurda de paisagens inacreditáveis, que vão desde florestas tropicais passando por grandes desertos e chegando até os Alpes Gélidos da Patagônia. Mas a geografia desses lugares não é a única coisa inacreditável, pois a América do Sul também é muito famosa pelos seus avistamentos de objetos envoltos em mistérios. Como, por exemplo, o desse fecho de luz atravessando o céu do Chile. Ou essa formação de luzes insanas que surgiram e desapareceram na capital chilena, e que nunca foi devidamente explicado por qualquer autoridade. Já na cidade de Portilo, próximo da fronteira com a Argentina, luzes semelhantes também foram vistas. Só que dessa vez em plena luz do dia. Mas talvez um dos casos ocorridos no Chile que tenha chamado mais atenção recentemente foi o registrado por esse casal que estava hospedado na cidade costeira de Vina del Mar, quando avistou do quarto do hotel essa luz atravessando o céu. E o bar do céu vem como seca. Mas é muito grande do céu. De fato, se alcança a ver no vídeo. Não sabemos se é um avião, não acho, porque igual nos está movendo muito. Se move muito pouco, na verdade. A princípio, o casal pareceu muito confuso, procurando uma forma de explicar aquele objeto, ou uma forma de descobrir o que era aquilo. Mas nenhuma das suas sugestões parecia lá muito plausível, e capaz de definir a possível identidade daquele objeto. E a situação fica ainda mais misteriosa quando a luz simplesmente se apaga do nada, desaparecendo em meio à escuridão do céu, e nos deixando sem respostas. Mas não sem pistas. Porque existe uma pequena gravação também feita em Vina del Mar, que mostra um misterioso objeto que jamais foi identificado próximo de uma estrada. Infelizmente, a gravação é muito curta. Mas não é difícil imaginar que possa se tratar da mesma coisa que atravessava o céu e que foi filmado pelos turistas, já que ambos os objetos não foram identificados. E apesar de algumas pessoas sugerirem a possibilidade de um balão para explicar a gravação da estrada, além de nenhum balão naquele formato ter sido encontrado, existe um outro detalhe que deixa tudo ainda mais intrigante, que é o fato de objetos iguais, ou pelo menos muito semelhantes a esse, já terem sido vistos e filmados em várias partes do mundo. Como podemos ver nessas gravações, todas mostrando um objeto semelhante ao da filmagem no Chile. E apesar de, em todos esses casos, muita gente também sugerir a possibilidade de um balão, até onde se sabe, em nenhum deles o tal balão foi encontrado para comprovar essa teoria. Nem mesmo no caso dessa filmagem aqui feita no México, onde mesmo vendo onde o objeto teria descido, o autor do vídeo não conseguiu encontrar nada. E, pelo que parece, essa não foi a única aparição desses objetos nos céus mexicanos, não. Pois uma das gravações mais impressionantes foi feita pouco tempo depois em Sonora, na divisa com os Estados Unidos. Pela primeira vez, conseguimos ver melhor a aparência do objeto, que parece ter tons metálicos e uma espécie de luz em seu centro. Talvez a mesma luz que conseguimos ver tão claramente durante a noite no vídeo dos turistas chilenos. O que, se for o caso, seria mais uma conexão entre esses objetos. As semelhanças entre esses objetos no México e os que foram filmados na América do Sul são inegáveis, e, curiosamente, o trajeto feito pelas aparições filmadas dele sugerem uma rota, como se ele estivesse voando do sul em direção ao norte do continente. E essa teoria sugerida por pessoas que investigam esses vídeos e tentam encontrar uma conexão entre eles ganhou ainda mais força quando uma nova filmagem surgiu, só que dessa vez já nos Estados Unidos. E esse não foi o único registro feito na América do Norte, tendo aparecido também no Colorado. Com tantos registros mostrando objetos tão semelhantes a cada nova filmagem, os amantes de mistérios ficam ainda mais empolgados com essa história, que, pelo que parece, está longe de encontrar uma conclusão. Esse é o tipo de história que acaba tirando o sono de muita gente, mesmo porque as possibilidades que poderiam explicar tudo isso são muitas. E enquanto alguns acreditam que sejam balões aleatórios ou até uma brincadeira orquestrada por pessoas combinadas de vários países diferentes, existem também aqueles que acreditam na possibilidade de ser algum equipamento militar ou até de outro planeta, como naves ou sondas. Mas, como eu disse, tudo especulação, já que esse mistério ainda não tem uma resposta. Mas agora que você já conhece todo o caso que está sendo especulado por aí sobre esses objetos, eu gostaria de saber qual a sua opinião. não, mas agora que eu acho que parece uma estreia de mar. Olha. E aí está a ver. Não, mas aqui já está. Show-se de ver. Não, não, já está. Show-se de ver. Show-se de ver. Não serão um satélite, não. Show-se de ver. Show-se de ver. Show-se de ver. Não, já está! Dere, ela está! Que forza? Está ouvido agora? Oh meu Deus! E aí está o seguinte dia. O que você acha que podemos estar vendo nessas filmagens? Seria o mesmo objeto ou um objeto com a mesma origem? E qual origem seria essa? Estariam eles viajando rumo a América do Norte ou esse trajeto que percebemos foi pura coincidência? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. Os lobisomem são sem dúvida alguma uma das criaturas mitológicas mais famosas do mundo. Com esse bichão aqui não tem esse papo de só ouvir história em um lugar só não, pois em praticamente qualquer país do mundo que tenha uma floresta, vai haver alguma lenda falando dessa criatura. Com nomes diferentes, é claro, mas com características bem semelhantes. E geralmente as histórias de lobisomem são contadas por pessoas que juram de pé junto que encontraram com a tal criatura em alguma situação e sobreviveram para contar a história. Mas o nosso primeiro caso de hoje é bem diferente disso, e acompanhe uma das filmagens mais insanas que eu já vi sobre esse assunto. Segundo a história que acompanha essa filmagem, essa situação que estamos vendo ocorreu no México e esse homem com as costas peludaças alega ser um lobisomem real que teve um pequeno probleminha ali na hora de voltar da sua transformação e não conseguiu retornar completamente à forma humana, ficando metade lobo. Ainda de acordo com a história, o homem teria pedido ajuda a um feiticeiro local para resolver o seu problema. E o bruxo teria sugerido que ele mergulhasse sete vezes no riacho a fim de desfazer completamente a transformação. Nas lendas dos lobisomens, o número 7 aparece em várias delas, como por exemplo naquela versão que diz que o sétimo filho homem de uma família nasceria lobisomem. E os sete mergulhos seriam uma alusão a essa versão do mito. Agora, se deu certo ou não, não temos como saber, já que o vídeo termina antes do homem finalizar o ritual dos mergulhos. E seja lá qual for a verdade por trás dessa história toda, é inegável que o vídeo ficou bem bizarro. E as costas do cara, sei lá o que pode ser isso. Estavam dizendo que poderia ser uma prótese, tipo aquelas usadas em filmes. Mas seja lá o que for, é extremamente bem feita. E dá pra ver até o couro escuro do lobisomem por baixo dos pelos. Um negócio medonho de verdade. E agora eu te pergunto, o que você achou dessa história e da filmagem? Concorda com a galera que acha que é só uma prótese de filme ou tem uma opinião diferente? Por favor, me conta aqui nos comentários. Nos dias de hoje, como uma forma de segurança e fiscalização, muitas estradas possuem câmeras de monitoramento que podem ser daquelas que ficam filmando tudo o tempo todo. Tipo uma câmera de tráfego. Mas pode ser também aquelas de radares, que só fotografam momentos específicos. Como por exemplo, quando alguém passa em alta velocidade. E foi uma dessas câmeras que estão dizendo por aí ter fotografado essa misteriosa criatura em uma estrada em Ribeira do Pombal na Bahia. Dá uma olhada só. Pelo que parece, ninguém sabe dizer ao certo porque o sensor da câmera teria disparado, já que não vemos nenhum carro na imagem. Mas o que vemos no lugar é esse bicho esquisitaço, que parece estar voltando para dentro do mato, com seus braços e pernas finos e muito longos. E é exatamente por ter essa aparência incomum para os animais da região, que muita gente está associando essa foto a uma aparição do lobisomem. Alguém aí da cidade de Ribeira do Pombal ou adjacências para confirmar essa história para a gente? Conta aqui nos comentários se você é da região e se tem alguma história de lobisomem rolando por aí, combinado? E continuando pelo Brasil, quando surge algum vídeo, seja ele de qualquer mistério que não dê para saber muito bem onde a filmagem aconteceu, muita gente acaba compartilhando dizendo que foi numa infinidade de lugares diferentes. E isso aconteceu muito com esse vídeo bizarro que já disseram que foi em Alagoas, na Bahia, no Acre, Santa Catarina, enfim, quase que em todo o Brasil. Mas ele acabou indo parar na televisão no Balanço Geral de Minas Gerais, como tendo sido gravado na cidade de Senador Amaral, no sul de Minas. De acordo com a história, a filmagem teria sido feita na Fazenda Quinta do Sol no dia 28 de maio, isso lá em 2021. E a criatura teria sido encontrada e filmada por um trabalhador do campo que estaria vigiando a plantação durante a noite. No próprio programa, o repórter diz que o vídeo tem rolado por aí dizendo ter sido feito em Alagoas e não em Minas. Então, pelo que parece, a discussão é essa mesmo, se foi num lugar ou em outro. Quando, na verdade, o pessoal deveria estar mais preocupado em descobrir que bicho é esse. Mas e aí? Alguma ideia? Falar de uma lenda tão influente que já rendeu muitos filmes para o cinema e vários jogos de sucesso em todo o mundo sempre rende uma boa discussão. Porque enquanto muita gente encara essa criatura como apenas um mito, não é nada difícil encontrar relatos de pessoas pela internet que afirmam já terem visto esse bicho pessoalmente, o olho no olho e dente no dente. E buscando uma comprovação definitiva se haveria ou não alguma verdade por trás da lenda, um grupo de amigos no Kentucky, Estados Unidos, decidiu explorar uma floresta onde moradores do entorno alegam que um lobisomem viva nela. E eis aí o que eles teriam encontrado. Durante uma curta filmagem, nós vemos essa criatura bizarra no meio do mato. Criatura que inegavelmente lembra demais as descritas nas histórias de lobisomem. E segundo a história que corre junto com a gravação, o vídeo seria curto assim porque eles precisaram parar de filmar com medo que o bicho percebesse a luz da câmera e atacasse todo mundo. E no final das contas, buscando provar a existência do mito, tudo o que esse pessoal conseguiu foi mais debate, porque quem acredita diz que o vídeo é real. E quem não acredita diz que é só um cara fantasiado. E no final das contas, essa é uma daquelas discussões que ainda vai durar por muito tempo, porque quem quer acreditar vai acreditar e quem não quer não vai achar verdade em nada disso. Mas e você? Qual a sua opinião sobre o lendário lobisomem? Sempre que alguém aparece mostrando algum vídeo sinistro com alguma coisa que parece não ter uma explicação ou ser impossível, muita gente logo duvida e crava que é tudo falso, pura computação gráfica e armação. Mas vem cá, e quando essas situações acontecem ao vivo na televisão pra todo mundo ver? Aí é mais complicado de explicar, né? E é exatamente por isso que hoje eu convido você pra assistir junto comigo alguns dos casos mais misteriosos já transmitidos ao vivo na televisão, que permanecem sem explicação até os dias de hoje. Será que você consegue desvendar alguma dessas filmagens? Vamos descobrir. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Nos dias de hoje, com toda a segurança e tecnologia, assaltos a bancos se tornaram coisas do passado e raramente acontecem. E até por ter se tornado um evento raro, quando acontece, chama a atenção de todo mundo, principalmente dos canais de televisão. Isso nos leva a essa reportagem que estava sendo feita na frente de um banco que havia sido assaltado no dia anterior. Mas o que aconteceu durante a transmissão ao vivo foi simplesmente inacreditável. Enquanto apresentava a matéria, um dos funcionários do banco reconheceu o assaltante no meio das pessoas que assistiam por trás das câmeras e saiu correndo pra avisar, deixando o repórter do banco. No final das contas, o assaltante até tentou fugir novamente, mas acabou sendo preso a alguns quarteirões de distância. Mas aí já tá de brincadeira, né? O cara já tem a sorte absurda de roubar um banco e conseguir fugir da primeira vez. Aí o malandro ainda tem a cara de mogna ilustrada na peroba de voltar lá no dia seguinte só pra tirar uma onda. Aí não dá, né? Mas essa sim é uma atitude que simplesmente não tem explicação. Nos Estados Unidos, as pessoas simplesmente adoram programas de julgamento. Geralmente aqueles sobre crimes menores, onde em um único episódio saem várias sentenças. E durante um desses programas, o acusado colocou até a juíza pra rir com uma brincadeira que ele fez ali com um dos oficiais do tribunal sobre ele ter uma cara de mal por ser casado há muito tempo. E até aí tudo bem, né? Só uma piada que fez geral cair na gargalhada durante um programa de televisão transmitido ao vivo. Mas uma coisa muito bizarra viria a acontecer poucos meses depois com um dos envolvidos. Algum tempo depois daquele episódio, o oficial foi acusado de ser o responsável pelo falecimento da sua esposa. O que em si já é uma coisa super bizarra. Mas que fica ainda mais e até relativamente misterioso quando a gente lembra da brincadeira que fizeram durante o programa ao vivo. Após o falecimento do Michael Jackson, muitas reportagens sobre a vida dele e sobre o caso foram feitas. E uma que ficou marcada por mostrar algo bem estranho foi uma transmissão ao vivo que mostrava o interior da sua mansão, a Neverland. Durante a reportagem uma sombra passa no final de um dos corredores, e quase ninguém percebeu esse detalhe na hora. Mas teve quem não só percebeu, como também gravou esse momento e acabou chamando atenção para esse detalhe que permanece um mistério até hoje. Essa reportagem foi feita em 2009, no mesmo ano de falecimento do Michael, o que acabou fazendo os amantes do sobrenatural começarem a sugerir que poderia se tratar do fantasma do cantor. Mas no final das contas, ninguém nunca descobriu o que foi que produziu aquela sombra, e é provável que jamais descubra. Agora, puxando uma do fundo do baú, apesar da Hebe Camargo já ter falecido há bastante tempo, acredito que muita gente se lembre dela e dos programas que ela apresentava. Mas para quem não se lembra, ela fazia um tipo de talk show onde ela recebia vários convidados para trocar uma ideia mais descontraída. E foi durante um dos seus programas que uma coisa muito estranha aconteceu, e ficou conhecido como o dia em que a Hebe viu um fantasma ao vivo. Dê uma olhada só como foi. Se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Que susto! Vocês não perceberam que eu senti isso? Do nada, ela se vira e visivelmente toma um susto ao ver alguém passar bem ao lado dela. Só que quando ela se virou, já não viu mais nada. Eu vi os pássaros e até pensei que era um Antônio. Quem será? Ela ainda diz que pensou ser o Antônio que era alguém da produção, mas não. Simplesmente não tinha ninguém. E o mais bizarro é que ela não só viu, como também disse, ter ouvido os passos. Mas, no final das contas, preferiu levar na brincadeira e seguir com o programa. E depois disso, o tempo passou e essa história foi praticamente esquecida. Bom, pelo menos até que algo bizarro voltou a ser visto naquele mesmo estúdio, que anos depois passou a ser o local onde o programa do Ratinho era gravado. Durante um programa, algumas pessoas perceberam esse rosto sinistro surgindo lá no fundo do cenário. E assim que esse corte viralizou na internet, não demorou nada, nada, para muita gente resgatar o caso com a Hebe, que aconteceu nesse mesmo estúdio, o agora famoso Estúdio 6. E até o próprio Ratinho falou disso junto com a Sony Abrão. Até hoje não se sabe ao certo o que é aquilo no cenário do Ratinho e tão pouco o que foi que a Hebe viu naquela noite. Mas todas as coisas estranhas rolando no mesmo estúdio acabaram fazendo a galera que crê no sobrenatural a sugerir que esse Estúdio 6 seja assombrado por algum espírito. E seja lá qual for a explicação para esses eventos, a verdade é que eles renderam uma história bem bizarra que rolou ao vivasso para o Brasil inteiro ver. Agora indo para um caso bem menos misterioso e infinitamente menos sinistro. Durante a apresentação de um telejornal russo, essa jornalista chamada Mariska dava as notícias ao vivo no principal programa jornalístico do canal. Quando de repente, bem ali, ao vivaço na frente da câmera, o dente da mulher caiu. E o mais insano de tudo foi o baita profissionalismo dela, que mesmo após levar a mão à boca e perceber o que tinha acontecido, continuou dando as notícias normalmente na maior tranquilidade do mundo, fingindo que nada tinha acontecido. Mas a galera que assistiu o programa de casa não conseguiu deixar quieto, e encheram as redes sociais do canal de perguntas sobre o que tinha acontecido com a moça. E para solucionar a curiosidade do pessoal, ela explicou que seu filho tinha caído em cima dela com um brinquedo na mão que acertou bem no seu rosto. E na hora ela até chegou a sentir seu dente mole, mas não teve tempo de ir ao dentista, e acabou perdendo ele ao vivo ali na frente de todo mundo. Começando a nossa lista de hoje da maneira mais insana possível, vamos direto ao vídeo que, sem dúvida, é o mais absurdo que eu já vi nos últimos tempos. E olha que pesquisando o conteúdo aqui para o canal eu me deparo com cada coisa estranha, mas dá uma olhada só nessa filmagem. Esse vídeo tem rolado por aí sem muitas explicações ou qualquer contexto. Mas é nele que vemos nada mais nada menos que um grupo de duendes pulando de dentro de um porta-malas do carro no meio do mato. E partindo para cima de um homem que não está dentro com os duendes não, e acaba perdendo a luta. E a cereja do bolo fica por conta desse carinha aqui descendo do porta-malas. Quando o assunto são criaturas mágicas e lendárias, muita gente acredita na existência de várias delas. Principalmente as mais famosas, como lobisomens e até o nosso amado pé de nós todos. E por que não de duendes? Sendo que tem gente que até alega não só ver, como também falar com essas criaturas. Para fazer um resumão, os duendes são criaturas folclóricas presentes em diversas culturas, conhecidas por sua estatura pequena, aparência humana e habilidades mágicas. Eles são frequentemente retratados como seres travessos, mas também podem ser do bem ou do mal. Tudo depende da origem da lenda. Os duendes também são sempre associados com a natureza. E muitas vezes são guardiões de tesouros que ficam escondidos dentro de florestas. Suas características podem variar muita coisa dependendo de uma cultura para outra. Mas geralmente são representados como seres bem ágeis, astutos e ligados ao mundo natural. E pelo menos pelo que pudemos ver nesse vídeo aqui, eles parecem ser bem ágeis mesmo. E fortes também. Só que apesar de bem no insano, talvez até por isso mesmo, né? A maioria das pessoas comentaram não botar a menor fé na veracidade dessas imagens. E acreditam que seja tudo computação gráfica ou até que fizeram o vídeo com a ajuda de bonecos. Mas mesmo assim, eu vi uma galera que mesmo não acreditando nesse vídeo, acredita que tais criaturas realmente possam existir e estão agora amalocadas no interior das florestas. Mas e você? O que acha da lenda dessas criaturas? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. Quando alguém fala em carro suspeito, a maioria das pessoas pensa logo em um furgão escuro com os vidros tão filmados que se o motorista acender um maçarico lá dentro, do lado de fora, ninguém vê nada. A partir da janela de um prédio, um morador dessa vizinhança conseguiu gravar o momento em que esse carro vermelho passa sendo seguido por uma dezena de corvos. E agora eu lhe pergunto, por que será que essas aves estavam seguindo aquele carro? Será que tinha alguma coisa no porta-malas que era do interesse delas? Será que estavam sentindo o cheiro de alguma coisa? Fica no ar esse mistério, já que o carro foi embora deixando essas perguntas para trás. E saindo da gringa para um mistério 100% nacional, vamos a esse caso filmado em Goiânia, onde um homem ficou bem assustado com os barulhos sinistros que estavam ecoando pelo céu. Gente, que barulho é esse, pelo amor de Deus? Você é doido, é? Nossa, eu tô com medo, velho. Esse vídeo foi enviado para mim lá pelo Insta. E pelo que eu pude apurar, ele foi postado primeiro pela página Goiânia Mil Graus, que levantou esse mistério aí pra rapaziada. Mas, pelo que parece, até o momento ninguém soube dizer exatamente do que se trata esse barulho sinistro, que mais parecia uma mistura de despertar do Godzilla com as trombetas do apocalipse. Nossa, eu tô com medo, velho. Que os mares são repletos de mistérios, isso já não é novidade pra ninguém. Mas o mais interessante é que mesmo sabendo disso, de vez em quando ainda surgem umas situações que são capazes de deixar aquele carro a pataço atrás da orelha de todo mundo. E esse vídeo feito a partir de um peer é um excelente exemplo disso. Dá uma olhada só e me diz, que criatura é essa? A filmagem que, segundo a história, foi feita na Califórnia, mostra o que parece ser uma misteriosa criatura saltitando sobre as águas. E esse ser, seja ele o que for, tem uma forma de corpo que ninguém está sabendo identificar o que poderia ser. O que só aumenta o mistério em torno da filmagem. Nos comentários por onde essa filmagem passa, as teorias são as mais variadas possíveis, indo desde quem acredita que seja um peixe voador até quem lança a ideia de ser um tritão. E apesar de existirem muitos animais com capacidade de ficar sobre a água, esse aqui ninguém está conseguindo identificar. E é exatamente por causa dessa dificuldade que os amantes dos mistérios e das teorias que falam sobre a existência de criaturas ainda desconhecidas aos nossos olhos, acogitarem a possibilidade de se tratar de um desses seres. E antes de partir para a nossa próxima filmagem de hoje, que mostra um mistério inacreditável, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like mar o outro aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você chegou agora e caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que saírem vídeos novos por aqui, beleza? Muito obrigado e vamos em frente! Eu admito que nunca estive em um, mas acredito quando vejo por aí as pessoas dizendo que um cruzeiro marítimo é uma das melhores coisas do mundo para relaxar e esquecer um pouco a correria da cidade grande. E de acordo com o pessoal que estava nesse navio, também é uma excelente oportunidade de fazer contato com seres de outro planeta. O misterioso vídeo que tem aparecido muito nas páginas e canais de mistérios mostra um momento inacreditável que uma espécie de nave passa bem próximo desse cruzeiro, deixando todos que estavam a bordo sem acreditar nos próprios olhos. E uns até comemorando aquela visão única, igual esse cara aqui. E é claro que um vídeo desses, bem nítido, feito em plena luz do dia, traria um debate gigantesco, onde alguns acreditam enquanto outros acham que tudo não passa de um fakezão muito do sem vergonha. Então, vamos aos argumentos das duas partes. A galera que defende a veracidade da filmagem alega que as pessoas no vídeo estão realmente impressionadas com alguma coisa e correm para ver o objeto passando, o que não seria comum nesse tipo de filmagem quando ela é falsa, quando o objeto é inserido em uma gravação normal onde ninguém está olhando para o objeto. Outro ponto defendido é a qualidade do objeto em relação à qualidade do vídeo, que parece ser exatamente a mesma. Já o pessoal que acusa o vídeo de ser uma farsa questiona por que o vídeo não continua mostrando o que teria acontecido em seguida, além de questionarem também por que só existe uma única gravação do objeto, já que uma coisa dessas desfilando pelo céu iria fazer todo mundo puxar os celulares e começar a filmar. Ou pelo menos deveria ter feito. E entre quem acredita na veracidade dessas imagens e quem acha que o vídeo é falso, as pessoas seguem debatendo e discutindo sobre esse misterioso caso que segue sem resposta. E até que surjam novas imagens sobre esse dia mostrando o objeto por outros ângulos comprovando a sua autenticidade, ou até que apareça alguém assumindo ter criado, forjado esse vídeo, editando ou inserindo uma nave falsa, o mistério segue em aberto. Mas e você, o que achou desse vídeo? Por favor, me conta qual a sua opinião aqui nos comentários. E agora eu convido você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.